E o Lula vai se reunir com o Papa Francisco nesta quarta-feira, entre os temas que supostamente vão ser discutidos. Dois são ali o combate à fome no mundo, a luta contra a pobreza, além, claro, do fim da guerra na Ucrânia. O Robson está fazendo sinal aqui para a gente, tudo bem, aqui é informalidade, gente, se o Robson fizer qualquer coisa, eu vou brincar com ele, porque eu estava com muita saudade dele. E o presidente vai viajar para o Vaticano na noite dessa segunda-feira e para falar sobre esse encontro Duda Teixeira. Duda, o que a gente pode esperar dessa agenda do Lula com o Papa? O Papa, a impressão que vem das críticas do campo da direita, ele se reúne mais com lideranças à esquerda ou ele está se reunindo com todo mundo? Muito mais com gente da esquerda. Vamos lembrar que o Michel Temer, não é um cara tão de direita assim, mas o Temer chama ele para visitar o Brasil há 300 anos, Nossa Senhora Aparecida, e o Papa não vem. O Bolsonaro passa lá por Roma e o Papa não abre as portas. Tem vários exemplos aí que ele realmente é muito fácil para ele abrir a agenda para receber gente de esquerda. Aliás, amanhã ele recebe o ditador de Cuba, Miguel Dias Canel, mas ele já recebeu Raul Castro, Cristina Kirchner, já esteve lá na Bolívia para encontrar Evo Morales. Então, enfim, ele sempre foi muito mais próximo, isso tem a ver também com a história desse Papa, que era um cara próximo lá da teologia do povo, que é uma irmã ali da teologia da libertação. Enfim, vai ser um encontro entre amigos ali. Que é uma espécie de leitura do Evangelho à luz da luta de classes, pelo menos na sua versão brasileira, que é composta ali pelos teólogos que circundam o Lula, o petismo, eles acabam trazendo esse elemento marxista para a religião e isso, obviamente, é usado para distorcer muitos conceitos e valores históricos. Essa teologia do povo, que é uma versão argentina da teologia da libertação, não é tão combativa de querer uma revolução, uma luta de classes, mas tem um ponto ali que realmente vê muito o pobre como um herói e o rico como um vilão. Então, o mundo é dividido nos pobres puros e numa elite corrupta. E isso ele levou essa ideia lá para o Vaticano, estar com ele até hoje. Mas o Lula tem uma agenda específica para esse encontro? Ele quer alguma coisa do Papa ou é mais a famosa diploma selfie? Ele quer aparecer com uma liderança religiosa, até porque Jair Bolsonaro explorou muito a religião, o Lula ficou dizendo que não era para explorar a religião, misturar com a política e tal, mas é sempre importante para um político posar com uma liderança religiosa. O Lula não vai explorar a religião, ele vai explorar o Papa. O Papa meio que vai ser usado pelo Lula na campanha que o Lula tem para ganhar o Nobel da Paz. Então, essa agenda que o Itamaraty e a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgam de combate à fome ou de paz na Ucrânia, tudo isso daí são coisas que o Lula espera usar nessa candidatura que ele está mantendo pelo menos 20 anos para levar o Nobel da Paz. Agora, um empecilho que tem para essa candidatura do Lula é que o Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção e nunca foi inocentado. Então, provavelmente, nessa campanha, quando o pessoal lá em Oso, é um comitê de cinco pessoas que estão discutindo quem vai levar o prêmio esse ano, esse assunto é trazido à tona. E o Papa também pode ajudar o Lula nisso, porque o Papa já deu declarações de que o julgamento do Lula foi enviesado, que foi baseado em fake news e que ele só foi realmente julgado porque a imprensa criou um clima e aí os juízes acabaram condenando o Lula. Então, qualquer coisa que o Papa diga novamente nesse sentido de inocentar o Lula, o Lula vai sair ganhando. O Lula só tem a ganhar com esse encontro do Papa. Eu assisti numa missa do Rio de Janeiro o padre comentar essas declarações do Papa mostrando... Porque ele foi questionado ali pelas pessoas presentes, mas que declaração foi essa do Papa? Passou um pano para o Lula. E o padre, na missa, com toda a elegância, com todo o respeito, explicou para os fiéis que aquilo, enfim, não se tornava regra, que era uma opinião pessoal do Papa dada numa entrevista e falou assim, olha, realmente o Papa está mal informado sobre o Brasil e foi aplaudido pela Igreja toda lá no Rio de Janeiro. Música 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 Obrigado.